Bom dia, boa tarde, boa noite galera, começando aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo informativo aí, para vocês aí que tem smartphones piratas até hoje aí funcionando, certo? Vou ler essa matéria aqui. Anatel dá início a bloqueio de telefones piratas em 15 estados. Recebeu essa mensagem por SMS do número 2828? Prepare-se para dar adeus ao seu aparelho. A Agência Nacional de Telecomunicações Anatel começou dia 24 a última fase do projeto celular legal, que bloqueia telefones irregulares. Essa etapa deve atingir 15 estados conforme indicado em janeiro. São Paulo, Minas Gerais, Amazonas, Amapapará, Roraima, além de todos os... As regiões Nordeste, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. O alvo da operação são os aparelhos com e-mail, número de identificação único e global e regular. São telefones sem o selo de certificado da Anatel. Segundo a agência, só esse selo garante a compatibilidade com as redes de telefonia celular brasileiras, a qualidade dos serviços e a segurança do consumidor. De acordo com a Anatel, a ideia é aumentar a segurança dos usuários e reduzir o número de roubos e furtos de celulares, bem como combater a falsificação e a clonagem de e-mails. A agência explica que o celular sem certificação não passou pelos testes necessários e pode aquecer, dar choques elétricos, emitir radiação, explodir e causar incêndio. Coisa que também o origem de Naufel, que já vi vários, mas tudo bem. A operação celular legal funciona desde maio do ano passado. Nesse período, já enviou 531 mil mensagens de aviso de desligamento a celulares piratas e bloqueou até o momento 244 mil telefones. Em destaque com o maior número de aparelhos desligados está Goiás, com 85,9 mil. Caraca! Como saber se o seu celular é pirata? De acordo com a Anatel, o celular pirata é aquele que não tem e-mail registrado no banco de dados da Associação Global de Operadoras Móveis, GSMA. Não estão nessa categoria dispositivos importados dos Estados Unidos, por exemplo, de marcas sem atuação no Brasil, como a Xiaomi e a One Plus. A agência recomenda que o usuário verifique se o número que aparece na caixa, o número do adesivo e o número que aparece ao discar, asterisco, jogo da velha 06, jogo da velha são os mesmos. Se forem diferentes, há uma grande chance de o aparelho ser irregular. A agência tem ainda um site com informações, informações, o celular legal, em que é possível consultar a situação do e-mail do aparelho. É, galera, eu não sei. A Xiaomi, pra mim, depende, né? Tem os aparelhos da Xiaomi e tem os paraguaios da Xiaomi. Então, eles colocaram tudo num pacote só aqui. Negativo. Os aparelhos, a maioria dos aparelhos da Xiaomi são legais. Tem a parte falsa, né? Assim como tem Motorola, Samsung, paraguaios. Tem a Xiaomi também. A Xiaomi é uma das maiores... Uma das maiores fabricantes de celular da América. Na realidade, da América, das Américas, certo? Tem aí, logicamente, se você for no Paraguai, você vai encontrar a Samsung, Motorola, LG, a própria Xiaomi. A Xiaomi já está no Brasil, já tem... Se você for vendo americanas, algumas americanas já estão vendendo aparelhos da Xiaomi, certo? A Xiaomi tem as configurações desses aparelhos aqui que você paga 2 mil reais, você paga a Xiaomi por 1.500, 1.300 reais, certo? Então, é que eu pus aqui tudo num pacote só, mas fiquem tranquilos que se o seu aparelho da Xiaomi for original, não vai ter problema, certo, galera? É só você conferir aqui. Tem um site... Eu já fiz um tutorial aqui como você consultar o seu e-mail também, certo? Aqui também está aqui, ó. Informações no site celular legal. Aqui você pode achar mais informações aí do seu aparelho, aí como que faz pra saber se ele é pirata ou não. Certo, galera? Eu vou ficando por aqui. Deixa seu likezinho, se inscreve no canal, ative o sininho e receba notificações de novos vídeos. Um abraço, eu fiquei com Deus e fui, galera!